Vladimir Vladimirovich Putin. A Ucrânia esteve no centro do discurso do Estado da nação que Vladimir Putin fez perante a Assembleia Federal da Rússia. Mais uma vez Putin defendeu-se das acusações da comunidade internacional e defendeu a política que tem vindo a seguir em relação à Ucrânia, onde o governo pró-russo foi derrubado por aquilo a que Putin chamou um golpe. O presidente russo afirmou mais uma vez a necessidade de continuar na mesma linha e disse que o país vai ultrapassar a crise económica causada pelas sanções que a União Europeia e os Estados Unidos impuseram à Rússia. Putin falou ainda sobre a necessidade de apoiar as empresas russas para que a economia esteja menos dependente do estrangeiro e de combater a inflação. Este foi o 11º discurso sobre o Estado da nação, feito por Vladimir Putin.